A palavra revela, irmão. Ela penetra entre a divisão alma e o espírito. Ela discerne pensamentos e intenções. Pastor, aonde é que o senhor quer chegar? Não faça a obra de Deus sem revelação. Se você fizer a obra por emoção, tu pode matar até o teu irmão da congregação. Não faça a obra por empolgação, ou porque o fulano quer assim, ou que a beltrana quer assim. Ei, você pode até querer assim, mas se a palavra não está me alegrando, eu prefiro perder a tua amizade e não perder a amizade de Deus. Se aquilo que eu faço, ei, pede isso aqui. Tudo que você fizer na obra tem que ter duas coisas principais. Primeiro, vai glorificar o nome do senhor? Segundo, vai edificar a noiva? Se tiver isso, pode fazer. Se tiver isso, pode fazer. Ainda que alguém diga, não, não faça isso não. Ei, respeite a opinião, mas caminha à revelação. Não, não, não.